Oi, posso falar com você só um pouquinho? É que quero contar a história de como eu fui feito. Ok, então vamos lá. Tá vendo esse rolo de papel pardo aí? Esse sou eu. Eu tô assim porque ainda não posso pegar a luz. Lá vamos nós. E é aqui que a mágica acontece. E a cada página tem uma história. Uh, quentinho. Uh, 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 uh. Tá aí o que vai me deixar bonitão por muito tempo. E sem marquinhas. E como tudo que é bom, eu também posso ter umas dobrinhas. Inresistível. Bora entrar na linha Opa Cuidado aí Ufa Aham, deixa eu ver Top Opa, opa Aí não Tá, tá, parou Agora é pressão Isso vai garantir que tudo que foi feito até aqui Fique no seu devido lugar Mas vai levar uns 3 dias Acho que até melhor eu passar um pequeno filme Pra não dispersar, tá? Vamos lá Opa, opa, para Volta Troca a música Agora sim Que obra-prima Uhum Uhum Tá Agora bora voltar Da onde a gente parou Essa hora, essa, essa É que precisa de muita atenção Essa é a hora da construção da Minha capa Concentra, concentra Muita calma nessa hora, minha amiga Ai, assim tá Bom demais Toda essa Preparação aí É pra receber a minha Identidade É disso que eu tô falando Olha a minha capa aí Eu não vejo a hora De me juntar a ela Mas pra isso Eu preciso, assim Tá impecável, né? Agora sim Com capa e tudo em ordem Ficou bom, né? Hora do sono da beleza E eu tenho que aproveitar, né? Porque depois eu vou de mão em mão Não é fácil ser o centro das atenções Será que hoje é o grande dia? Eu acho que é Ah, tomara Agora sim Tudo bem o carinho Mas em forma de coração I love you também Tia Não é fácil ser bonito Completo E com conteúdo Se eu já tô feliz Com como eu fiquei Imagina quem vai me ver Pela primeira vez É incrível Como um objeto Até então inanimado Como eu Com o tempo Ganha ainda mais valor E não é só Pela minha beleza, não É pelo que eu carrego Nas minhas páginas É Eu sou Muito bom Cause we all just wanna be A big rockstar Living in each Our houses Round and brief Because The dark brownies Round and rough Talk cheap The rockstar Stay round and rough Don't eat a lot Hey, hey I wanna be a rockstar Don't eat a lot of After Ain't We We It We Obrigado.